Boa tarde a todos, estamos mais uma vez para fazer um leve tutorial segundo o nosso sobre o Android. Hoje nós vamos falar sobre Activity e sobre as intents, como é que elas funcionam, e vamos estar implementando aí um exemplo onde uma Activity vai estar chamando uma outra Activity. Quando você cria um projeto no Android, inicialmente o próprio Android cria a primeira Activity e coloca ela dentro do Android.manifest.xml. Então, nota que qualquer classe Java que você tem aqui que seja uma Activity, ela estende uma Activity. E essa Activity deve ficar dentro do Manifest.xml. Então, aqui nós já temos a nossa primeira Activity. E a partir dela a gente vai estar chamando uma outra Activity. A primeira coisa que a gente vai fazer, que nós vamos fazer, é colocar um botão que vai estar lá dentro do nosso arquivo XML. Então, se vocês olharem aqui no Graphic Layout do Arquivo Main, você pode ter aqui os componentes do lado para você estar arrastando e colocando dentro do XML e fazendo a sua tela. Aqui ainda ele vai estar adicionando, como fosse o Flex mesmo, o XML necessário para que aquele botão possa estar aparecendo na tela. Nota que tem aqui a parte visual e a parte de código, que você pode estar colocando como você quiser. Se quiser. Isso. Notem que é, inclusive, aquele arquivo anterior que nós tínhamos no anterior passado, que a gente não chegou até o final. Então, você pode estar usando aquele mesmo arquivo anteriormente. Então, a única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que ele bota uma ID. No Android, como é que você coloca uma ID dentro de um objeto, no caso, um botão? Aqui. Ele é seguido do arroba, pelo sinal de mais, ID barra. E aqui, a ID do seu botão. Então, aqui eu vou botar só o botão. Mais nada, só para que vocês verem que é aqui que eu vou estar citando a ID do meu botão. A partir do momento que eu criei o objeto lá, o botão no XML, ele vai estar disponível aqui no tutorial, a partir da nossa classe R, né? Lembram dela, né? Pois é. Então, a partir disso, eu posso, por exemplo, para referenciar aquele botão dentro do XML, desencarar um botão, BTN, por exemplo, dizer que é igual. Aí, notem que eu faço aqui um cast, botão. E o que eu vou fazer? É você sair através do R.ID.Botão. Notem que aquela ID que eu botei no meu botão, lá dentro do arquivo XML da minha tela, ele está trazendo aquela mesma ID aqui. Então, eu consigo acessar essa ID através da classe R. Notem que aqui ele coloca para a gente como esse botão, na realidade, fosse um inteiro. Vocês estão vendo aqui? Então, é que na realidade, quando a classe R cria qualquer referência de um objeto que a gente cria, então, como eu aqui botei o botão, ele elabora uma ID numérica para ele. Vocês vão estar acessando através do botão, mas ele passa uma ID numérica. Lembrando que, como eu já falei no tutorial passado, vocês não vão estar alterando o arquivo da classe R na mão. A classe R é gerada automaticamente, modificada através do Eclipse. O Eclipse faz esse serviço para nós. Então, aqui que você segue. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Como é que você vai dizer que você está achando aquele a classe botão e vai estar gerando esse botão? Você precisa de um método chamado findViewById. Esse método procura qualquer objeto que a gente tem dentro do nosso XML através da ID que a gente está buscando através da classe R. Então, nisso, eu faço um cast, declaro um botão BTN, faço um cast para o botão e acho o elemento através da ID, através do R.ID. O botão. Começando a gostar da classe R, pessoal. Eu gostei muito dessa classe R, eu acho ela bem bacaninha. Então, assim como a gente tinha o Swing, para quem já trabalhou com o Swing, a gente tem que escutar o que esse botão, quando esse botão for clicado. Lá no Swing, quem já trabalhou com o Java, lembra que qualquer classe que quiser escutar um botão clicado ou qualquer tipo de ação que venha do usuário, tem que implementar o Action Listener. Aqui, no caso, a gente vai estar implementando a interface OnClickListener. Notem, pessoal, tenham cuidado que a gente tem dois OnClickListener. Para nós, aqui no começo, a gente vai estar utilizando o AndroidViewView. Esse pacote, não vou importar o de cima, senão a gente vai ter um problema. Isso. Notem que ele já causou um erro aqui para nós. Essa interface exige que a gente implemente um método. Então, basta você clicar aqui, Dead Implemented Methods. Então, o método OnClick. Nisso que a gente já criou o nosso método para implementar esse clique, a gente precisa, a partir de agora, criar uma nova telinha e uma nova Activity para estar mostrando a nossa segunda tela. Então, a gente vai gerar um segundo XML. Então, o botão direito acima da pasta Layout, você vem com o direito do mouse, New, pode ser outro, eu acho que no meu caso, está aqui. No meu caso, está aqui, mas se vamos dizer que você não esteja aparecendo aqui, basta você vir aqui no Loader, tem o Android, AndroidXMM File. Aqui, a gente tem vários tipos de XML que podem ser implementados dentro do Android. No nosso caso aqui, agora, a gente vai estar utilizando a opção que já está selecionada mesmo, com padrão, que é o layout. Em relação ao nome, pessoal, a gente tem algumas regras, que nem, por exemplo, se você botar aqui, como por exemplo, uma letra maiúscula no começo e dá um finish, vamos ver o que vai acontecer. O nosso projeto Android já acusou um erro, porque as telas que a gente elabora dentro da pasta aqui Layout, elas não podem ter letra maiúscula, né? Está aqui, ó. Inclusive, ele fala aqui embaixo, né? Com uma expressão regular, né? As classes, no caso, os MXMLs, XMLs da pasta Layout, só podem conter letras de A, Z, minúsculas e números de 0 a 9, underline ou 1 ponto. Nada mais do que isso. Então, a letra maiúscula aqui, né? Para quem já segue o padrão de classe do Java, no caso aqui, você não vai poder estar utilizando. Deixa eu deletar ela. Vamos de novo. Então, direito ao mouse, new AndroidXML. Segundo tudo, como é que eu tenho aí, busco, né? Segundo a tela, poderia ser. Vou botar aqui, segundo a tela. Finish. Isso. Agora, tudo ok. Aqui, a gente só vai botar um Clix View. E eu vou mudar o texto dele. Lembrando só para a gente também, está mostrando aqui, pessoal, eu estou trabalhando tanto na tela de layout como na tela de código do XML. Mas você pode estar alterando tudo somente na tela de gráfico ou tudo somente na tela de código, né? Eu estou aqui só fazendo nos dois tipos para mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou botar uma mensagem aqui. Esta é a segunda tela. Ele já vai estar aparecendo aqui. E esta aqui vai ser a nossa segunda telinha. Isso. Beleza. Botão criado, método público, um clique implementado. A segunda tela já tem o XML. E o que está faltando aqui? A gente tem aqui agora, criar a Activity que vai estar chamando a nossa segunda tela. Então, a gente pode vir aqui, direito do mouse. Uma nova classe. É uma classe, é uma Activity. Se ela é uma Activity, deixa aqui para eu botar o nome. Lembrando que aqui, como é uma classe Java, não é o XML, você pode sim usar todas aquelas regras que a gente tem dentro Java, usando maiúsculos e minúsculas aqui, por exemplo. No caso, é só realmente dentro do XML mesmo, lá que tem aquelas regras de nomenclatura. Como eu falei, ele tem que ser uma Activity. Então, ele vai estender uma Activity. E eu vou dar um Fit. Ok. Vamos implementar o método onCreate. Isso, né? E aqui, a gente, para fazer mudar o conteúdo da tela, o que está sendo exibido, a gente vai chamar um método que a gente chama de SetContentView. Certo? SetContentView. E que view a gente vai estar chamando aqui? Ora, aquela view que a gente criou o XML. E como eu acesso ela? Sempre lembrando da classe main. Então, R.layout.segunda.tela. Nota que a gente criou o XML, a classe R já achou ela aqui para nós. Simplesmente isso. Ok? Isso. Agora, nós já estamos colocando a segunda tela no ar. Se para você está um pouco confuso, você não está entendendo a classe R e tudo mais, aconselho a ver o primeiro vídeo nosso do Android, que lá tem realmente tudo bem explicadinho. Voltando na nossa tela principal, agora a gente tem que implementar o código que vai chamar a segunda activity, que a segunda activity vai estar colocando a primeira tela. Então, vamos pegar e setar o listener do BTN, que até agora a gente não linkou o listener no botão. Isso. E você vai passar quem está implementando a interface onClickListener. No caso, a nossa é a nossa própria activity aqui. Então, como ela está implementando, eu só passo a referência a disso. Como você também podia fazer isso no Swing, apesar de não ser a maneira mais bonita de se fazer isso, né? Então, quando o botão for pressionado, ele vai estar chamando esse método aqui onClick. Esse método, ele vai ter uma Intent. Opa, Intent, né? Não Int. Uma Intent. Int é igual a meu Intent. E o que é uma Intent? Uma Intent, pessoal, é a intenção de fazer alguma coisa. No nosso caso, a nossa intenção é realmente chamar a segunda tela, certo? Nossa intenção é realmente chamar a segunda tela do nosso pequeno aplicativo. Nisso, a gente, na construção do Intent, passa para ele que essa é a tela nossa atual, né? Por isso, diz, né? Então, a nossa activity atual é essa tela aqui atual que a gente está vendo na tela. O que a gente vai chamar? A gente vai chamar aquela classe que a gente criou a segunda tela, né? Note que a segunda tela que a gente vai estar chamando aqui, eu criei dois arquivos e a segunda tela, né? Um XML e uma classe Java. A gente vai estar chamando a classe Java. Então, você vai digitar conforme o nome da classe Java. Aqui, estende a activity.class. E para estar iniciando essa activity, realmente estar iniciando o processo de chamar a outra tela, a gente dá um StartActivity e passa a nossa intenção, né? Qual é a nossa intenção? Pronto. Nisso, quando o botão for pressionado, ele vai estar chamando a segunda tela do nosso aplicativo e vai estar jogando na tela. Vamos testar aqui para ver como é que está. Esse, ele deu um errinho porque eu já estava com o aplicativo aberto. Vamos rodar de novo. Ele disse que ocorreu um erro porque provavelmente eu estava com o aplicativo aqui já aberto. E eu descobri, pessoal, que agora, dando um erro, que a nossa aplicação não rodou por dois motivos. Primeiro, na primeira classe, a classe tutorial que a gente tinha aqui, que é a classe inicial da nossa aplicação, a gente tem que colocar aqui, no meu caso, a view que vai estar sendo mostrada inicialmente. Então, eu vou dar um set.ent.view, r.layout.main, que é a nossa primeira XML que vai estar sendo carregada. Fora isso, ainda lá no Android Manifest, lembra que eu falei para vocês que toda activity que a gente tiver nova, a gente tem que cadastrar no androidmanifest.xml? Mas, então, a gente não cadastrou, né? Então, anota que eu estou na guia aplicação, aqui embaixo, onde tem applications nodes, eu venho aqui em add, vou criar um novo alimento, uma nova activity, vou dizer que essa activity é dessa classe aqui, né? SegundaTela.xml, está um labelzinho, né? O mesmo nome da classe, vou salvar, e agora sim, a nossa aplicação pode rodar. Só mostrando para vocês que, também, caso que você queira que essa segunda tela, digamos que ela fosse a tela inicial, ela tem que ter um filtro de intenção. Então, com ela selecionada, eu poderia vir aqui, caso eu quisesse que ela fosse selecionada, iniciada inicialmente, eu boto o intent filter, e ainda nesse intent filter, eu vou botar uma ação. A ação que eu vou botar nele, pessoal, todo activity que é, vai ser activity, que possa ser uma activity que é iniciada assim que a aplicação for aberta, ela tem que ter uma ação chamada android.item.action.main, certo? Aqui ainda posso adicionar uma outra action, e se eu quisesse que nem, por exemplo, essa intenção fosse a intenção que ficará lá em exposição, lanche, ou seja, que mostrar aquele ícone lá na aplicação android, eu digo que ele é um android.item.action.launcher. Vou até achar aqui, melhor, é só mostrar pra vocês aqui, ó, quer ver? Se eu vir aqui no tutorial, que é a primeira que tem, ela também tem o intent filter, tá aqui, né? É um android, aliás, desculpa, intent.categoria.launcher. E o mãe dizendo que ela pode ser rodada inicialmente. e para caso você queira depois testar nossa tela a segunda tela para ela ser iniciada já no começo basta vir na configuração se você vir aqui em monte você vai ter agora as duas telas se a gente não fizesse aquele colocação daqueles entende filtra com o homem aqui só teria pra você aquela primeira ativos que a gente tinha agora a segunda tela estaria fora teria fora agora como a gente colocou um entende filtra nele você pode lançar a sua aplicação já somando diretamente a segunda tela certo só para expor isso para vocês vamos rodar agora a aplicação cruzar os dedos ver se dessa vez ele vai rodar aí nossa aplicação rodando e a partir do momento que eu clico no botão ele chama a segunda tela então é isso aí pessoal mais um tutorialzinho sobre nós espero que você esteja mostrando gostando quando a gente realmente é bem legal também as coisas bem bacanas para fazer com o android logo logo a gente vai estar de volta aí com mais novidades é isso aí